do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que solicita que seja retirado de pauta o PL 1165 e 1166. Os senhores deputados e deputadas que concordam com a solicitação do requerimento, permaneçam como se encontram aprovados o requerimento. O senhor presidente, eu não sabia o que era, votou? Senhor presidente, eu não sei quais são esses PLs. O senhor votou, eu queria o esclarecimento de qual PL, pelo número, assim, é difícil. Nós vamos suspender para um entendimento para explicar. Por favor. Aos demais projetos, ou seja, incluindo o projeto de lei do orçamento anual. Os outros dois, mas retirado agora do orçamento da votação. Mas, na solução da votação, a excelência é tranquila. A gente faz a reunião de 19h30 e lá eu apresento, não tem problema. A gente aproveita o intervalo de tempo para conversar melhor entre nós. Estou de acordo com o que está sendo proposto pelo nobre deputado Carlos Suárez. Presidente. Então, nós vamos colocar em votação a solicitação do deputado Virgílio Maranhense. Presidente, só fazer uma observação. Apenas dizer o seguinte, presidente. Consultando aqui os nossos consultores, o nosso colega deputado, deputado Virgílio Maranhense, alegando que precisa fazer a apresentação aqui de emenda. Mas o prazo regimental que todos nós temos já exauriu. Já exauriu. Prazo de emenda já exauriu. O relator, que é a vossa excelência, tem todo o direito, como relator, de retirar o parecer de vossa excelência e apresentar um novo parecer, que, do ponto de vista formal e material, está, eu diria, em consonância com o regimento. Então, com relação aos dois primeiros projetos, 1165 e 1166, vossa excelência já votou o requerimento e já proferiu o resultado. Então, isso aqui é matéria vencida. Matéria vencida. Com relação ao 1167, vossa excelência, acredito eu, que antes de submeter o requerimento à votação, me parece que vossa excelência iria retirar o parecer de vossa excelência e, no pé da ata, chamar uma nova reunião. Então, acredito que esse é o aspecto formal que deve ser colocado. Então, até perderia o objeto, o próprio requerimento... Quero me escrever, vai contraditar a argumentação, senhor presidente. Estou concluindo, presidente. Pois não. Eu acho que perderia aí o objeto, uma vez que o vossa excelência vai retirar o parecer, conforme que já anunciado anteriormente... É o que a gente já viu, vai tirar o parecer para discutir, depois a gente tem... Eu também posso fazer a emenda. Logo em seguida, vossa excelência apresentará o parecer e chamará, no pé de ata, a nova reunião, já com o avulso distribuído. Posso contraditar, senhor presidente? E discute na outra reunião. Para contraditar a argumentação do nobre deputado Sargento Rodrigues, e o nobre deputado, o dispositivo regimental citado, ele se refere a emendas ao projeto. O prazo de emendas ao projeto está vencido. No entanto, a peça do parecer não é uma peça imutável, ou tudo ou nada, não é. A própria comissão e os membros da comissão, ou a comissão no seu conjunto, podem apresentar alterações que o relator poderá aceitar ou não, e será votado em bloco ou não. Mas a apresentação não se trata aqui de ferir o regimento, porque eu não estou fazendo nenhuma emenda ao projeto. Seria emendas, se quiser chamar de sugestões de alteração, mas esse prazo tem que existir. Historicamente, nós conhecemos como que isso já aconteceu e por que que é esse período de emendamento, de alterações, períodos de destaque nos itens acolhidos ou não pelo relator, tem que ser alvo de um período de destaque. A comissão, ela não recebe, portanto, um parecer hermético fechado à caixa preta. Não é isso. O prazo de emendamento está vencido ao projeto. Ao parecer, não. É isso que eu estou discutindo aqui. Depois que o parecer é apresentado, no caso que não existia o parecer prévio, que foi uma evolução que o país todo acompanhou em um momento dramático da vida nacional, o próprio parecer é que recebe as sugestões e os destaques para a sua alteração. Não se trata de um parecer fechado, de uma caixa preta. Não se trata. Essa questão aqui, do qual foi apontado por mim ontem, ao receber um avulso para ser analisado em poucas horas da noite, eu me dei ao trabalho de analisar. Fiquei lá na comissão analisando, presidente, e detectei erros gravíssimos no parecer, inclusive esse, porque esse eu visei para a assessoria, que se seguisse o caminho apontado, eu não quero aqui usar a expressão que usei no intervalo, mas não tem outra classificação, não tem outra. Então, em boa hora vem a mudança, mas espera aí, eu que apontei esse problema, eu que mostrei, eu tenho proposta de alteração, e isso não é levado em conta, em momento algum, e as outras que eu não falei sobre ela ontem, que persistem, que persistem. Nós não vamos discutir nunca, não vamos discutir de uma maneira aberta, nunca, porque o regimento diz que não cabe emendas ao projeto. Não estou discutindo mais o projeto, estou discutindo o parecer. Portanto, eu quero aqui aplaudir as sugestões desde ontem, que nós temos aqui uma âncora com sua experiência, com seu conhecimento e com sua liderança do deputado Cássio Soares, no qual eu me reporto, porque talvez até para uma questão profissional a gente tem um entendimento um pouco mais fácil, mas ele entende perfeitamente o que eu estou falando, entende perfeitamente. Então, eu estendo aqui esses comentários só para contraditar, dizer que pode e deve recepcionar emendas ou, se quiser, sugestões, eu não sei o nome que teria, mas os destaques apresentados, é claro que deve ter, deve ter. Teve as emendas tempestivas que foram acolhidas e outras não. Não abrirá espaço para que a comissão possa fazer destaques? Rejeitar umas e acolher outras, se quer isso? Então, me louvo aqui na ideia feita ontem e reiterada hoje pelo deputado Cássio Soares, para que as lideranças, como é o costume aqui dessa casa, junto com a presidência e junto com a presidência da comissão e junto com o entendimento que nós possamos ter, vamos dar um encaminhamento rápido e regular para os trabalhos que nós precisamos fazer. Como nós já temos uma reunião a iniciar o prazo dela, a partir de 9h30, nós vamos pôr o seu requerimento em votação. O deputado Virgílio Guimarães solicita a retirada de pauta do PL 1167, barra 2019. Os senhores deputados, a deputada Laura Serrana presente, que estiver de acordo com essa solicitação desse requerimento, para retirada de pauta, permaneçam como se encontra. Então, o requerimento está rejeitado. Projeto de lei número 1167, barra 2019, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. A presidência retira o parecer anteriormente emitido e determina a distribuição de avulso do novo parecer. A apresentação do novo parecer visa tornar explícito o valor da emenda número 1125, apresentada por este relator, que tem como objetivo a recomposição da reserva de contingência que estaria anteriormente a definir. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada hoje às 15h30 minutos. Não recebi o avulso, não recebi o avulso, não recebi o avulso, presidente. 16 horas e 16 horas, com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 1167, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos agradecendo a presença dos demais deputados, todos que estão aqui e pedem a permanência para a gente continuar a reunião. E aí 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 E aí